Juiz, tudo bem? Vamos, pessoal, se tem duas partes. Está pronto? Dez segundos. Cinco. Cinco. Quatro. Seis. Dois. Um. Gol! Vamos! Vai, Luê! Vai, Luê! Vai, Luê! Vai, Luê! André Brunzinhos, 600 metros. D'Also de Teixeira, 540. D'Also de 515. David Costa com 450 metros. Luís Mendes, 450. Olha lá, caralho, estás a aquecer ainda. Acelera-me essa merda até às 30 somadas por minuto. Olha lá, né? Dois minutos. Mais rápido, né? Diga Loro com 400 metros. Daniel Pinto, 235. João Leandro, 220 metros. João García, 250. E o Mariano, 250 metros. Olha, João! Vá, Vá! E o Mariano, 250 metros. Anda, Neves, mais rápido, Neves, mais rápido! Acelera-me essa merda. Vá, Vá, Vá! Vá, Vá! Vá, Vá! Vá! Vá, Vá! Vá! Alguém! PAULA! PAULA! Alguém! Vai, Alguém! Não fico em Stato! Não fico em Stato! Não fico em Stato! Alguém! Boa! 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA